Oi, pessoal, eu sou o Vinícius Carrasco, economista-chave da Estônia e membro da Comissão Julgadora do Prêmio Propag 2020. O Prêmio Propag foi lançado para estimular o estudo a respeito do sistema financeiro nacional. Serão distribuídos R$ 30 mil em prêmios, divididos nas categorias estudante e profissional. Então, se você se interessa pelo tema, participe e ajude a ampliar o debate sobre esse tema tão importante para a sociedade brasileira e para o país. E o regulamento do prêmio pode ser encontrado no site do Instituto Propag, institutopropag.org. Participe, obrigado e aguardo vocês.